Olha aqui pessoal, ponte sobre o Rio Grande Esse aqui é o Rio Grande É o rio que deságua aí no Foz do Iguaçu Vai descendo até Foz do Iguaçu Olha o Foz do Iguaçu porque todo mundo sabe É um rio muito maravilhoso Olha aí, está até consertando aqui a ponte Olha o tamanho desse rio A correnteza é muito forte Dá para vocês observarem aí É um lindo rio, olha Muito largo mesmo Aqui, vocês não percebem Mas está a correnteza muito forte aqui mesmo Esse rio Olha aí para vocês verem Ele vai descendo O famoso Rio Grande Essa aqui que vocês estão vendo aí É uma das nascentes que deságua nesse rio Foz do Iguaçu Que é lá do lado do Paraguai Do lado de lá é Cidade do Leste E do lado de cá, que é no Brasil É Foz do Iguaçu Essa cachoeira que vocês estão vendo aí Ela é uma das nascentes Estamos aqui nessa nascente Fazendo essa gravação aí Para mostrar para vocês aí Que linda maravilha de nascente é essa Olha só essa nascente aí Para vocês verem pessoal É muito alto aqui, olha Essa cachoeira é maravilhosa Olha a altura que é isso aqui, olha Muito bonito mesmo Eu como trabalho em um caminhão Tenho esse privilégio de estar conhecendo vários lugares E o que eu vou conhecendo Vou compartilhando com vocês Olha que linda cachoeira pessoal Muito bonito mesmo Aqui é a nascente A nascente desse rio Esse mesmo rio aqui Que estamos gravando essa nascente Ele passa em Uberaba Vocês que já passaram em Uberaba, Minas Gerais A divisa de Minas Gerais com São Paulo Fica ali próximo a Uberaba Um rio bem extenso Em Franca também Tem outro rio bem extenso É essa nascente aqui Ele vai acumulando água Nessas nascentes E vai descendo aí É o mesmo rio Viu pessoal Olha só aí pessoal Que maravilha Tem um pessoal ali na lancha Vou puxar o zoom aqui Só para vocês verem Olha só aí Está uma lancha ali Estão fazendo um passeio Nessa maravilha de cachoeira Aqui tem várias serras É uma serra muito bonita Tem uma rodovia ali Passando os carros lá em cima E estamos aqui fazendo essa gravação Para mostrar para vocês Essas maravilhas que tem aqui no Brasil Olha que linda Lindo lago Formou aqui Formou aqui Descendo da cachoeira E formou esse lindo lago Aí Ele vai passando aí Entre as rochas E vai Indo para outra parte Olha o pessoal lá na lancha Olha o pessoal lá na lancha Dá um zoom aqui Para vocês verem direitinho O pessoal está tomando um banho lá Olha Muito maravilhoso mesmo aqui Esse local Vale a pena vocês virem conhecer aqui Olha que lindo lago Parece um sonho É um paraíso mesmo aqui Olha o pessoal lá na lancha 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 Se inscreva no canal.